A operação desencadeada pela Polícia Militar em Caratinga foi a preservação da vida no nome da operação. Duas pessoas foram presas com drogas, armas de fogo e diversos materiais para a preparação, além de um caderno de contabilidade do tráfico, é o que afirma a polícia. O sargento Júnior Cota estava nessa operação e vai contar detalhes pra gente. Os militares obtiveram isso na apreciação de material torresente de dois autores, com maior agilidade envolvido com crimes no local. Esse resultado se deu por meio de incursão dos militares no local de difícil acesso, monitoramento e posterior intervenção durante uma negociação, durante uma transação referente ao tráfico e início de drogas, onde os militares conseguiram intervir nessa transação e capturar os envolvidos e localizaram o material e isso aí, conforme podemos acompanhar. Foram apreendidos aí na ocasião 97 pedras de substâncias semelhantes a crack, além dos materiais comumente utilizados para o preparo desse material para a venda, um radiotransmissor IHT, aparelho celular, cordão localizado no local também, junto aos materiais aí, além de um caderno contendo anotações referentes à contabilidade do tráfico e início de drogas realizado no local. Foram apreendidos ainda dois revólveres de calibre .32 e nove munições de mesmo calibre. Também foram apreendidos 76 microtubos de substâncias semelhantes à cocaína e 100 buchas de substâncias semelhantes à maconha. É... Obrigado.